Cês tão indo muito bem, muito bem. O que que foi? O que que aconteceu? O mano aqui tá me tirando. Nada. Alguma coisa aqui? Sentiu alguma coisa? O que que foi? Ah, eu senti uma obriscada no bumbum. Sério? Mas alguém... Desculpa daqui, ó. Não. Deve ter sido ele, primeiro. Era? O que que foi? O que que foi? Sei lá. Tranquilo? Uma frigadinha. É, uma frigadinha. Quem que foi? Não sei, foi uma frigada. Foi que lado? Aqui. Tá zoeira comigo. Então troca, troca. Vem aqui, ó. Troca com o João. Troca com o João. Troca com o João aqui também. Não é João. Não é João. É Aion. Ah, desculpa. Não é João. Eu achei que era João. Eu também achei... Não é João não, pô. É Aion. Agora não tem mais esse problema, André. Agora ninguém vai mais beliscar ninguém. Pronto. Certo? Certo. Não vai beliscar ninguém. Vamos lá. Ele agora. Foi eu. Que? Aí eu... Não, não beliscar ninguém. Não. Não. Deixa eu ver aqui, Sunny, peraí. O que aconteceu? Fiscadinha. Foi? Quem que foi? O Pedro? Desse lado. É? Não, não fui eu não. Não? Quem que foi dessa vez? É ela. Não, não foi. Não? Não, não foi eu não. Não, sai fora. E aqui, o que aconteceu? Quem que foi? De novo, né? De novo? De que lado que é? É ela. O que que você fica fazendo? Eu não. Fica beliscando ela assim. O que é que eu fiz? Não fiz nada. E aí? Gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau.